Afinal, a revisão da vida toda acabou? Saiba nesse vídeo as últimas notícias sobre essa possibilidade de até quadruplicar o valor do seu benefício. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Fernando e você está no INSS Sem Segredo, o canal do Grupo INSS Passa a Passa, voltado exclusivamente para os direitos dos aposentados, pensionistas do INSS e também os idosos do Brasil. E atendendo a várias perguntas, a gente foi atrás da informação para vocês. Revisão da vida toda. Afinal, ela acabou? Ninguém falou mais nada? O que está acontecendo? A decisão do STF não tinha sido favorável? Últimas notícias aqui para vocês completamente. Queria só perguntar uma coisa. Você que está assistindo esse vídeo, você deu entrada na revisão da vida toda? Ou você desconfia que tem direito à revisão da vida toda? Deixa aí nos comentários que a gente quer saber. Inclusive, se você tiver alguma dúvida a respeito da revisão da vida toda, pode deixar aí que a gente vai responder para você ou até em forma de vídeo ou no próprio comentário. Mas explicando aqui para vocês, pessoal. O Instituto de Estudos Previdenciários, o IEPREV, apresentou uma questão de ordem no STF, Supremo Tribunal Federal, para questionar o pedido de destaque do ministro Cássio Nunes Marques no julgamento sobre a revisão da vida toda. Mas, Fernando, a revisão já não estava decidida. Saiu aí o voto do ministro Alexandre de Moraes, todo mundo divulgou. Agora é para valer vitória dos aposentados. Eu vou explicar para você que não sabe já o que aconteceu. Estou falando para vocês do último andamento oficial. O magistrado retirou o caso do plenário virtual, mesmo após todos os colegas já terem votado a respeito do tema. E, pessoal, um julgamento envolve muito estudo sobre o caso. Tanto é que o Alexandre de Moraes ficou quase seis meses com o processo, só com ele, para fins de vistas. Ou seja, estudar o processo para poder proferir o seu voto. Assim, o julgamento será reiniciado de forma presencial. Ou seja, tudo o que foi feito até agora de forma virtual. Ou seja, muitos julgamentos valeram de forma virtual. Não teria por que cancelar esse. Tudo o que foi feito de forma virtual vai ser reiniciado de forma presencial. em data ainda não definida. Aqui, a grande questão para mim foi a grande jogada do governo. Os ministros já tinham decidido, por seis votos a cinco, que os aposentados pelo INSS poderiam usar todas as suas contribuições previdenciárias, inclusive aquelas recolhidas antes do plano real, ou seja, antes de 1994, para calcular os valores dos seus benefícios. Já estava decidido, o último voto, o voto de Minerva foi de Alexandre de Moraes, mas o ministro Nunes Marques veio com esse pedido de ordem para reiniciar todo o julgamento. E por que ele fez isso, pessoal? Primeiro, para ganhar tempo, tá? Primeiro para ganhar tempo, em data ainda não definida. Então, ele pediu uma votação presencial e as sessões presenciais não têm data para voltar ainda. Então, primeiro para ganhar tempo. O que o IEPREV fez? O IEPREV atuou como amigo escure. Amigo escure é o seguinte, ele atuou como assistente ali a favor dos aposentados e pensionistas no julgamento virtual que foi favorável. No caso, eles dizem o seguinte, não seria necessário levar o julgamento presencial a um processo que foi aprofundado pelo plenário virtual. Quanto tempo a gente já está no virtual? Ou seja, funcionou, não tem nada de errado. Abre aspas, não existe nenhum novo argumento que justifique o destaque, o pedido de Nunes Marques para cancelar, diz o documento que foi assinado pelo advogado João Badari, que é o presidente do IEPREV. Além disso, o recomeço da votação anularia todo o trabalho do já aposentado ministro Marco Aurélio, que foi o relator do caso e foi um relator favorável. O próprio Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, reconheceu que o estudo feito pelo magistrado possui um elevado grau de complexidade. Além de tudo, você tem a mão de obra pública jogada fora, serviço público jogado fora. Quanto que o ministro do Supremo ganha por mês? Quanto tempo ele gastou para analisar todo esse processo, fazer o relatório dele? E aí, o trabalho simplesmente sendo jogado fora porque ele se aposentou. Ainda de acordo com o IEPREV, o pedido de destaque não pode ser utilizado de maneira estratégica, possibilitando vetar uma decisão que se mostra já consolidada. Ele tem que respeitar os princípios administrativos, o que inclui moralidade, finalidade e motivação. Do contrário, causaria abalo e na segurança jurídica da corte, pois qualquer ministro poderia pedir destaque para zerar uma votação desfavorável a si. Por que ele diz desfavorável a si? O governo realmente não é favorável à revisão da vida toda, afinal, vai ser muita grana que vai ser destinada a quem tem direito. Mas não é uma grana que quebraria o governo, pessoal. Muita gente tem direito à revisão da vida toda, mas nem sempre ela é vantajosa. Então, o governo fez um cálculo, que eu já vou mostrar aqui para vocês, dizendo que seria um rombo gigantesco. Mas o cálculo do governo realmente não está correto. Ele está generalizando as pessoas que teriam direito, mas a grande maioria aí tem direito, mas não seria vantajoso. No caso concreto, o prejuízo seria ainda maior, pois a decisão afeta aposentados com idade avançada, que até a conclusão do julgamento, podem ser atingidos pela decadência ou até falecer sem ver o seu direito reconhecido. O que aconteceu na prática foi uma sacanagem tão grande, pessoal. Para quem não sabe, estavam faltando 29 minutos para o fim do prazo do julgamento, que reconheceu a revisão da vida toda do INSS. Ser reconhecido, publicado, acabou, não cabe mais recurso. E aí o ministro Nunes Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro, por isso que a gente fala da influência do governo nesse caso, do STF, que já havia votado contra a constitucionalidade da revisão dos benefícios, pediu destaque ao processo. Ou seja, a decisão virtual do STF terá que ser debatida presencialmente pelos ministros da corte, o que pode representar um revés para os segurados. Então, primeira estratégia deles, deixar lá, dormindo em berço esplêndido, até que se marque uma nova sessão. Com o pedido de Nunes Marques, os votos dos ministros, proferidos no plenário virtual, reconhecendo a legalidade da inclusão de todas as contribuições previdenciárias feitas pelos trabalhadores antes de julho de 94, no cálculo das aposentadorias, serão desconsiderados. Volta o julgamento zero a zero. E aí, pessoal, o julgamento terá que recomeçar do zero, e a decisão do ministro Marco Aurélio, que foi favorável, não terá mais validade, já que ele se aposentou da corte. E aí entra André Mendonça, que, assim como Nunes Marques, também foi indicado à corte pelo presidente Jair Bolsonaro. Ou seja, o governo consegue virar o jogo 6x5 contra a revisão da vida toda. A data do julgamento, no entanto, ainda não foi marcada, pois o Supremo não retornou às sessões presenciais. O julgamento, que teve um pedido de vistas por parte de Alexandre de Moraes, em junho do ano passado, estava empatado em 5 votos a 5. E no dia 24 de fevereiro, Moraes deu seu voto de Minerva a favor dos segurados do INSS. O advogado João Badari, representante do Instituto de Estudos Previdenciários do IEPREV, lamentou profundamente a decisão do ministro. Segundo ele, após o INSS juntar o processo, uma nota técnica alegando equivocadamente que o impacto seria de R$ 46 bilhões em 10 anos, agora diz, fora da ação, que este montante chegará a R$ 360 bilhões em 15 anos. E Badari contesta os números conforme eu falei para vocês. A nota técnica informa que os números foram levantados a partir de uma suposição de que metade dos segurados vai poder pedir a revisão. E isso não é verdade. Poder até pode, mas não será vantajoso. Na decisão favorável aos aposentados, o ministro Alexandre de Moraes fala que esta é uma ação de exceção por causa de números apresentados pelo INSS que não condizem com a realidade. Corre-se o risco de mudar um direito que já estava praticamente conquistado. Histórico, né pessoal? Segundo especialistas, os segurados que podem se beneficiar da revisão estão distribuídos em três grupos. Preste bem atenção. Aqueles que realizaram poucos recolhimentos após 94, quem recebeu uma alta remuneração antes de 94, e aqueles que tinham baixos salários após 94. Resumidamente, é isso para você ter uma ideia se é vantajoso para você ou não. Para você saber exatamente o valor, o ideal é que você procure um advogado da sua confiança para fazer esses cálculos. Afinal, o INSS não reconhece a revisão da vida toda administrativamente. Então, se você comparecer a uma agência, você não vai conseguir fazer qualquer simulação com relação à revisão da vida toda. Aposentadorias concedidas com base nas novas regras estabelecidas pela reforma da Previdência não entram nessa revisão. Isso porque a Emenda Constitucional 103 de 2019 criou suas próprias regras de cálculo de aposentadoria. Os aposentados que tiveram uma redução no valor dos seus benefícios nos últimos tempos, devido ao sistema de transição, poderão pedir um novo cálculo mediante a inclusão das suas contribuições feitas, que, por sua vez, poderá sim aumentar o valor da aposentadoria. Para fazer os cálculos, como eu disse, precisa ter principalmente o seu quinis na mão e os comprovantes de contribuição, ou através do quinis, ou através da carteira de trabalho, de anteriores a julho de 1994. Julgamento. Só para vocês saberem, pessoal, quem votou a favor dos aposentados foram os ministros Marco Aurélio, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Rosa Weber, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski. Votaram contra Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Dito isso, trazendo a principal questão desse vídeo, revisão da vida toda acabou? Oficialmente, não. Mas, de acordo agora com essa intervenção do governo, se eles não fossem contra e não quisessem virar o jogo, eles não teriam pedido essa suspensão do julgamento, praticamente anulação do julgamento presencial. Isso, para mim, na minha opinião, o governo, primeiro, vai jogar lá para frente, caso mude o governo, vai jogar isso para outro governo lá na frente, e se o governo se mantiver, eles vão fazer um novo julgamento e que, provavelmente, agora, com os novos ministros indicados por Bolsonaro, o jogo deve virar e deve ficar 6 a 5 contra os aposentados. O que pode ser feito? Associação de aposentados, pensionistas, trabalhadores, têm que correr atrás, têm que pressionar, porque é uma vergonha. A insegurança jurídica é gigantesca. Imagina, você ganha uma ação, chegou ao STF, demorou uma vida inteira no STF, e aí, simplesmente, pede a anulação, troca o ministro para conseguir virar o jogo. É um completo absurdo, coisas que a gente só vê no Brasil. Então, espero que vocês tenham entendido. Ainda ficou com dúvida? Pode deixar no primeiro comentário fixado, que a gente vai responder para você, que é inscrito no canal. Não é inscrito ainda? Inscreva-se agora, ative o sininho de notificação, que a gente está aqui para te ajudar. Eu agradeço muito a sua audiência, um forte abraço, e até o próximo INSS Sem Segredo. Transcrição e Legendas Pedro Negri